O presidente Lula recebeu jornalistas no Palácio do Planalto para um café da manhã. O presidente falou que a saúde, a educação e o combate à fome são as prioridades do governo. No bate-papo com os jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que já começou a trabalhar e que logo vai apresentar as primeiras ações governamentais. Nós estamos num momento em que estamos conversando com os ministros que podem oferecer proposta de trabalho imediata, por exemplo, eu fiz reuniões com a ministra da Saúde, porque nós já podemos apresentar em poucos dias uma nova política de vacinação nesse país, nós já podemos apresentar a recuperação da farmácia popular, nós já podemos apresentar de volta o programa Brasil Sorridente. A gente então vai começar a partir desse mês viajar o Brasil para anunciar algumas coisas, retomada de obras que estavam paralisadas há quatro anos, há cinco anos, há seis anos, há sete anos. Tem muita coisa paralisada, são quase 14 mil obras. Afirmou que a educação, a saúde e o combate à fome são as prioridades de seu governo e que busca aprimorar o banco de dados dos programas sociais para que os benefícios cheguem a quem realmente precisa. O grande problema da política pública é fazer o dinheiro chegar na mão de quem precisa. E aí você tem que ter um cadastro sério, esse cadastro não é controlado pelo governo, porque no nosso caso a pessoa que recebeu o Bolsa Família não tinha contato com o governo, ou seja, não era o governo que cadastrava, era a Prefeitura que cadastrava com a fiscalização do Ministério Público. Nós queremos voltar a fazer esse cadastro sério. Lula reforçou que o governo trabalha para que ações antidemocráticas, como as ocorridas no último domingo, não se repitam. Eles se manifestaram não contra uma ditadura, contra um governo eleito democraticamente pela maioria do povo brasileiro. Lula disse que é preciso parar de chamar os programas sociais de gastos e passar a tratá-los como investimentos. Falou também que é preciso desenvolver uma nova política tributária para o país, já que hoje os pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos. Vamos ter que fazer o esforço. Se for necessário, e todo mundo sabe que é preciso fazer uma política tributária nova, é preciso fazer com que as pessoas mais ricos paguem mais impostos do que os pobres, porque hoje os pobres, comparativamente, pagam mais impostos do que os ricos. E é preciso que a gente tenha noção da responsabilidade do Estado. É preciso saber que o governo tem a obrigação de cuidar das pessoas mais necessitadas. Nós vamos fazer com que esse povo deixe de ser miserável.